Opa, 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 vem aprender! Opa, v gabriel aqui, cara, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui em nosso canal, beleza? Então, pessoal, no vídeo de hoje, cara, eu vim trazer pra vocês aqui, né, um dos melhores Emóveis aqui para o seu Minecraft P1.20, beleza? E o legal, cara, é que tá funcionando na versão 1.20.10, né, que é a versão oficial mais recente, beleza? Basicamente é o Lola de Furniture, né, galera? Sim, cara, esse addon aqui que vocês já devem conhecer, né? Um addon bem top aqui de móveis aqui, né? Criado aqui por um brasileiro, né? Foi feito por um BR aqui, cara, então muito top aqui mesmo. E nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês aqui, né, cara? Ele tá em versão beta, né? Que é pra versão 1.20, beleza? Então vai sair outras atualizações também, né? Pra melhorar coisas, adicionar mais coisas, né? E tudo isso aí. Mas bora mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, né? Como tá funcionando de boas aqui, beleza? Então antes de tudo, deixa o seu like aí embaixo que é muito importante. Inscreva-se no canal se é novo por aqui. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, né? Pra que vocês fiquem sabendo aqui desse addon de móveis para o seu Minecraft PE 1.20, beleza? Então, bora pro vídeo. E aí, pessoal? Quando vocês forem instalar esse addon, beleza? Lembra que na descrição do vídeo vai ter o link, né, de um vídeo aí onde eu ensinei a instalar addons aqui na versão 1.20, beleza? Pra você instalar o addon, vai ficar aqui, né, a logo do Lola de Furniture no canto superior direito, né? E esse nome de beta vessel, né, no canto inferior esquerdo, né? Mas é normal aí, beleza? Pode desconsiderar, cara. Eu acho que não tem como tá desativando isso aqui. Então, beleza. Bora abrir aqui o inventário, né, cara? Vou mostrar pra vocês aqui, né, os móveis que nós vamos ter. Aqui na primeira aba, olha o tanto de móveis que você vai ter aqui, cara, mano. Olha a variedade de móveis que você vai ter aqui, galera. É um dos melhores addons de móveis, né? Que estão funcionando aqui na versão 1.20, ó. Vamos ter fogão. Vamos ter aqui também, ó, cafeteira, cara. Vamos ter bebedouro também, mano. Micro-ondas. Vou pegar de um por um aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Não vou mostrar tudo, obviamente. Tem até porque, né, muita coisa aqui nesse addon. E vale muito a pena vocês estarem baixando e instalando esse addon aí no seu Minecraft aí, beleza, pessoal? Então, aqui, ó, temos um fogão, né, bem de boinas aqui, ó. Você pode estar utilizando ele aqui também, cara. Tem funcionalidade, olha que top. Muito bem modelado, né, cara? Super top. Também vai ter a máquina de café, olha que top. Máquina de café, cara. Show de bola pra você colocar aqui na sua cozinha, né? Fica muito top, beleza? Vamos ter aqui também o bebedouro, né, cara? Olha só, o bebedourozão aqui, ó. Você pode colocar aqui na sua cozinha também. Vai ter a geladeira que você pode estar abrindo, olha que top, ó. Você pode estar abrindo aqui a geladeira. E aí, cara, pra você conseguir colocar coisas, né, ó, você clica. Chega perto e clica em abrir. E aí você coloca o que você quiser dentro da geladeira aqui, beleza, pessoal? Muito top aqui mesmo, cara. Vamos ter também aqui o cooktop com aquele fogão, né, agora. Aqui só tem a parte de cima, né, só tem a parte das bocas do fogão. Né, cooktop bem chique, né, e topzera aqui mesmo, cara. Show de bola, você pode estar interagindo com ele também. Vamos ter também câmera de segurança. Eu vou colocar aqui, ó, na árvore. Deixa eu ver se fica. Olha só a câmera de segurança aqui, cara. Show de bola, beleza? Muito top. Tem esse bonecão aqui do Among Us, né, cara? Olha que top, ó. Bonecão do Among Us aqui. Feito de iron, né, aparentemente aqui, cara. Show de bola. E vai ter outros móveis aqui também, mano. Deixa eu pegar outros aqui. Vamos ter relógio aqui também, ó. Você pode colocar o relógio aqui na parede. Olha que top, ó. Muito da hora pra decoração, beleza? Vamos ter também o monitor gamer, ó. Que vai ter aqui o teclado, o mouse e o monitorzão aqui também. Olha que top, você pode estar ligando e desligando, né? Muito da hora. Vamos ter também aqui o PC, né, a CPU, né, cara? O PCzão gamer aqui, olha que top, ó. Placa zona RTX lá, né, cara? Com os frufru, né? Os RGB, né, e tal. Placa mãe, memória RAM, tudo isso aí, beleza? Muito da hora, cara. Curti pra caramba isso aqui. Muito bonito, beleza? Ó, deixa assim mesmo, ó. Combinou mais, beleza? O que tá deixando nessa distância aqui, cara? Bem top. Vamos ter também aqui a fliperama, né? Arcade aqui, olha que top, ó. Fiperama na zona aqui, ó. O legal é que funciona, cara. Olha só, mano. Nostalgia esses jogos aqui, cara. Na moral, esse joguinho aqui é muita nostalgia, velho. Vamos ter também aqui a câmera, né, ó. Que você pode perceber aqui. Olha que top aqui a câmera, cara. Muito da hora aqui mesmo. Gravar um videozão aqui pro canal, cara. Show de bola aqui, mano. Também tem a caixinha da JBL, cara. Que, mano, olha o tamanho dessa JBL, cara. Do tamanho aqui, né, do PC, mano. Muito brabo aqui mesmo, cara. Olha só, tem até a música, mano. Tem as músicas, né, que já vêm aqui na JBL, cara. Você pode estar escutando música, né, com a JBL aqui, cara. Show de bola isso daqui, cara. Também vai ter o roteador, né, o roteadorzão Wi-Fi. Olha que top aqui também, cara. Muito da hora pra você colocar aí no seu setup. Vai ter o notebook. Vai ter o notebook aqui também, né. Bem show de bola aqui mesmo. Também funciona. Também vai ter um suporte aqui, né, pra você colocar o seu microfone, cara. Show de bola. Você montar seus setups aí no seu quarto gamer aqui, cara. E vai ter muitos outros móveis aqui, cara. Vai ter, né, o microfone aqui também, cara. Olha só, tem microfones aqui. Deixa eu ver aqui. Com a microfonezão aqui. Ó, o microfonezão azul, né. Que é uma cor que eu gosto pra caramba, né. Posso estar colocando aqui se eu quiser, ó. Microfonizão show de bola. Muito top aqui. Bem bonito. Enfim, cara. Vai ter muitas outras coisas aqui, olha. O tantão de coisas que você vai ter aqui, mano. Muito móvel aqui mesmo. Você vai ter sofá. Vai ter banco. Vai ter, cara, muita coisa interessante, ó. Tem até toalha de praia, mano. Itens de praia, cara. Você vai ter também, ó. Itens pro seu banheiro aqui também. Show de bola. Aqui na parte da espada você vai ter aqui, né, o seu telefone, né, que topa. Você vai ter telefone. Vai ter o controle, né. Pra tá ligando aqui a sua TV e vai ter, né, as chaves aí do carro, beleza, pessoal. Olha que topa. Tem até carro nesse álbum, né, show de bola. Aqui nessa terceira aba vamos ter aqui, ó, os violões, ó. Vai ter violão aqui. Vai ter o violão e vai ter, né, esse outro aqui pra você taparando a música aqui, beleza, pessoal. Deixa eu ver aqui como é violar um tocão, cara. Quero aprender a violar um tocão. Aqui. Não sei se tem animação, cara. Se tiver animação vai ser show de bola, né. Bem da hora aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Coloca aqui a visão de terceira pessoa. Olha só. A skin segurando aqui o violão, cara. Muito top, beleza. Tem animação certinho. Olha só. Começa a tocar aqui o violão. Show de bola. Muito top. E aí pra você tá parando aqui, né, vou vir aqui, né, pego esse outro violão, né, e paro de tocar aqui a música, beleza, ó. Show de bola aqui, cara. Tem até dinheiro aqui também, cara. Vai ter a sopa suspeita aqui, né, por algum motivo tá aqui, mano. Mas eu acho que não tem nada a ver com o Adam. Isso aqui é top do jogo mesmo. E aqui na parte dos spawns você vai ter, né, dois carros aqui, ó. Dois carros, né, vai ter o Mustang, né, e vai ter o outro Mustang, né, que é o GT500 aqui. E vai ter a boia aqui também, cara. Nessa aba aqui também você vai ter aqui, né, a xícara de café, o copo que você pode colocar na cafeteira pra tá fazendo o café. Vai ter refrigerante, vai ter também copo de água, pizza e também pipoca aqui, cara. Mano, esses carros, cara, na moral, são muito tops. Olha a textura desse Mustang. Olha a modelagem desse Mustang, cara. Mano, diga se isso aqui não é bonito, cara. Olha que top aqui mesmo. Se eu me aproximar aqui, olha como é que é dentro dele, né, cara. Entra aqui dentro do Mustang, mas enfim. Olha só, né, tem até, mano, painel com velocímetro, mano. Cara, show de bola, mano. Ó, câmbio de marcha, freio, acelerador, embreagem, mano. Show de bola, som automotivo também. Muito top aqui mesmo. Parabéns aqui, né, no vidro aqui, mano. Parabéns, olha só o que é que tem aqui, ó. Tem aqui os criadores, né, que doaram, né, show de bola aqui mesmo, beleza? E é pra você tá andando aqui no Mustang, né, você vem aqui, clica em montar, beleza? Olha só, bem de boas aqui. Aí você vem aqui, abre e coloca a chave aqui no carro, beleza? Você vem aqui, ó, pega a chave, coloca aqui no seu carro e olha só, já começa a funcionar. Eu vou sair aqui, cara, porque, ó, olha só. O farol, cara, acende, mano, olha essa iluminação aqui do farol do carro, cara, show de bola. Mano, muito top. O cara tá de parabéns, que sério, mano. Tem até fumaça, cara, saindo do escapamento aqui do carro, mano. Muito da hora. Eu acredito que tem som aqui também. Eu não tô escutando som, porém eu acredito que tem som sim, beleza? E olha só, tá mexendo ali o velocímetro, né, e tal, mexe ali no painel, cara, mano. Muito da hora aqui mesmo, cara, show de bola aqui. Você pode tá passando a marcha, vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, beleza? Show de bola aqui mesmo. E aí você vai trocar na marcha, cara, ó. Vai trocar na marcha, mano. Muito da hora, muito realista aqui mesmo, beleza? E além do Mustang, né, desse Mustang G500, né, vamos ter aqui, né, o Mustang comum, né, bem de boas aqui. Também é muito bem feito. Olha isso aqui, cara. Olha a textura aqui. Vou vir aqui pra dentro do carro, olha só como é que é, cara. Show de bola. Esse aqui já vai, já não vai ter, né, o painel igual do outro, beleza? Mas muito topzera aqui. E aí eu faço a mesma coisa, clique em montar, abro aqui. Né, eu coloco a chave aqui, beleza? Bem de boas. E aqui, né, o carro quando tá ligado, olha só. Os faróis aqui também, né, funcionando de boas. Né, fumacinha saindo do escapamento aqui, cara. Show de bola. Eu vim aqui montar, beleza? Já é só. Ó, esse aqui já vai ter duas marchas somente, né, que é a marcha pra você ir rápido e a marcha pra você ir mais devagar, beleza? Muito da hora aqui. Tem até retrovisor aqui, cara. Show de bola. Muito da hora. Mas o outro Mustang é mais da hora, cara, porque tem mais coisas aqui nele. Enfim, cara, muito da hora aqui, velho. Nossa, eu bati o Mustang, mano. E o bicho tá começando a andar aqui, cara. Parou aí, mano. Se eu tirar aqui a chave do carro, senão o carro vai sair, né, andando aí, né, como se fosse um fantasma pilotando ele, beleza? Enfim, cara, muito da hora. E vai ter muitas outras coisas aqui também nesse ano, né, pra você. É muito top. E aí, pessoal, esse aqui foi o vídeo, né, do Adam de móveis aqui para o seu Minecraft P 1.20, beleza? Funcionando de boas aqui na versão 1.20.10, né? E qualquer versão da 1.20 você pode estar jogando. E sério, cara, o Adam de móveis é muito top, muito completo. Eu ainda tá em beta ainda, né, porque, cara, a versão 1.20 mudou bastante, né, as APIs, né, na parte aqui dos addons. Então, o pessoal aos poucos, né, vai aprimorando, né, os addons de acordo, né, com as novas APIs, né, e arquivos do jogo. Então, o Adam aqui ainda tá em beta, mas tá funcionando muito de boas aqui, beleza? Então, eu vou deixar o link da hoje na descrição pra vocês estarem baixando junto com os créditos aí, né, o Lolled, né, que é o criador principal aqui do Adam, que tá de parabéns, né, o Adam muito top. Deixa o seu like embaixo que é muito importante. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Ative o sininho pra receber todos os dias novos. E compartilhe com seus amigos, né, pra que eles sejam vendo esse ano de móveis, né, muito top aqui, beleza? Aqui pra versão 1.20. Então, se você não viu os últimos vídeos, passa o fim desse vídeo até pra vocês. É isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, pela audiência e até o próximo vídeo, ó. Fui. Fui.